E fala galera, beleza? Sou o Damas, estou aqui com vocês para mais um vídeo E se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve Já deixa seu like para ajudar no crescimento do canal E pessoal, hoje como vocês viram no título do vídeo Vou ensinar vocês a como ativar o menu Active Touch Mais popularmente conhecido como bolinha do iPhone Vou dar um clique nela aqui para demonstrar para vocês Ela tem essas opções, pessoal, várias opções Vamos fechar aqui ela E agora vamos aprender, pessoal, a ativá-la Vou desativar ela e mostrar o passo a passo para vocês Para você fazer a ativação dela Pronto, pessoal, já desativei Agora vou ensinar vocês a como ativar a bolinha do iPhone Então vamos lá, primeiro passo, pessoal Vamos selecionar aqui o menu Ajustes Que é sempre representado por essa engrenagem e de cor cinza Vamos selecionar, selecionei Ajustes Ele vai abrir aqui esse menu, pessoal E aqui vamos procurar por Acessibilidade Vamos descer aqui, pessoal E selecionar a opção Acessibilidade Está aqui, sempre representada por esse ícone Na pessoa, vamos selecionar aí A bonequinha, selecionei e agora vamos procurar, pessoal Pela opção Toque Muita gente aí se confunde e acaba clicando em controle assistido Mas não é controle assistido Você vai ter que selecionar a opção Toque Selecionei, Toque E aqui em cima, pessoal, já aparece Acessibilidade e o nome desativado Agora vamos selecionar Dá um clique em desativado E aqui, pessoal Você pode reparar que está desativado Você vai dar um clique Cliquei E automaticamente já ativa aqui o Acessibilidade e Toque Agora vamos voltar Inclusive vou usar ele para voltar Que aí ele já está funcionando Ele fica aqui, pessoal, mais escuro Quando você está utilizando ele E quando você não está utilizando Ele fica mais na cor quase transparente Como vocês podem observar aqui E, pessoal, será a dica que eu tinha para vocês hoje Então aproveita aí Comenta aí embaixo se conseguiu E aproveita também, pessoal Se inscreve no canal Deixa seu like E tem vários vídeos aqui no canal sobre iPhone também Para você que é iniciante Ou acabou esquecendo alguma função Fica ligado aí nos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui E tchau, tchau